Um cliente vai a uma loja de materiais de revestimento cerâmico para adquirir porcelanato para substituição do piso de uma sala com formato retangular, com área total de 36 metros quadrados. Então, o piso tem o formato retangular e a área, no caso, de 36 metros quadrados. O vendedor desta loja oferece dois projetos. Projeto A, porcelanato quadrado com 60 centímetros de lado para ser disposto de maneira que a diagonal do quadrado seja paralela ao contorno da sala. Custo da caixa com 10 peças e 60 dinheiros. Projeto B, porcelanato quadrado com 40 centímetros de lado para ser disposto de maneira que os lados do quadrado sejam paralelos ao contorno da sala. Custo da caixa com 12 peças, 40. O vendedor informa que a fábrica recomenda a compra de uma quantidade adicional do número de peças para eventual necessidade de cortes e para reserva. No caso do projeto A, devem ser adquiridos 25% a mais e, no caso do projeto B, uma quantidade de 10% a mais do que o valor exato da área de recobrimento. O cliente decide, então, que irá adotar o projeto de menor custo. O custo mínimo que o cliente deverá ter em conformidade com o seu objetivo e com as informações apresentadas vai dar trabalho, hein? Galera, então vem comigo aqui. Primeira coisa, né? Eu vou usar a ideia aqui do A, tá bom? Ele tem, no caso, o porcelanato A, no caso do piso, 36 metros quadrados. O porcelanato A tem 60 centímetros de lado, né? Ele é um quadrado. Aí fala de lado para ser disposto de maneira que a diagonal do quadrado seja paralela ao contorno da sala e tal. E seja, a gente vai deixar passar em partes aqui, tá bom? Porque isso aqui não tem o desenho da figura para eu poder ter muita noção. Vem comigo. Então, continuando aqui. O que acontece? Lembra que falou que tem o lance da folga 25% a mais desse aqui? Eu vou ver quanto que a gente vai gastar e os 25% a mais, tá bom? Esses 25% a mais. Se a área aqui é, no caso, esse porcelanato, ele é 60 por 60, ou seja, 0,6 metros por 0,6. 0,6, 0,6. Vou fazer aqui 0,6 ao quadrado, né? Ou 0,6 vezes 0,6, que é a área dele. Se você tem dificuldade, 0,6 é 6 sobre 10. Vai ficar 36 sobre 100, que é 0,36 metros quadrados. Aí, lembra que vai ter, no caso, a folga? Vem cá. Eu vou dividir aqui para ver quanto que eu vou gastar. São 36 metros quadrados, a área total. E dividir por 0,36, que é o valor de cada porcelanatária de cada um deles. Então, lembra da folguinha, né? Eu vou descobrir quantos que eu vou usar. Vou dividir aqui, vou andar duas casas para a direita, em cima e embaixo. Que vai dar 36,6 centos, dividido por 36. 36 já cancela, isso aqui vai dar 100. Mais os 25%, que eu tenho que usar na folga aí, né? Que vai dar 125. Então, eu vou usar 125 porcelanatos desse aí. Tem um lance que a caixa vem com 10 peças. 125, eu vou ter que comprar, no caso, 130 peças. Porque a caixa vem com 10. Então, dividido por 10 vai dar 13 caixas que serão compradas. E lembrando que cada caixa, máquina, tem um custo aí, né? Cada caixa custa, nesse caso aqui, 60. Vou ter que multiplicar aqui, 13 caixas, vezes 60. 3 vezes 60, vezes 6. 780, eu vou gastar 780 reais aí. Você já dispensa algumas alternativas, isso aqui, ó. Dispensa a letra E. 780. Aí, agora, o mesmo fluxo com o projeto B. O projeto B, o porcelanato, é de lado 40 centímetros. Ou seja, famoso 40 por 40, não é o melhor. 0,40 por 0,40, 0,4, 0,4, né? Que é 4 sobre 10, vezes 4 sobre 10, que vai dar 16 sobre 100, que é 0,16 metros quadrados. A área de 1, no caso. Doido, hein? Aí, lembra que nós temos que dividir o negócio lá? Eu tenho uma área de 36 metros quadrados, que aí eu vou dividir em porcelanatos de 0,16 metros quadrados. De novo, novamente, mais uma vez, duas casas para a direita. Fica 3.600 por 16. Isso não cheira que vai dividir muito bom. Eu vou dividir logo por 4 aqui. Melhor por 8, né? Não, pode ficar feio. 1 por 4, né? 1 por 4 aqui fica melhor. 8 não dá, não. 36 por 4 é 9, fica 900. 16 por 4 é 4. Dá para ir por 2, né? Dá para você dividir por 2 aqui. Fica para a gente. 900 por 2, 450. Beleza? E aqui, 4 por 2, 2, que vai dar 225. 225 porcelanatos. Só que aí tem um detalhe. Lembra que esse aqui usa 10% a mais? 10% de 225 é 225. Vai ficar para a gente 247,5. Beleza? E quando que sai essa brincadeira? Esse segundo tipo aqui, a caixa. Tem um lance aqui da caixa. Olha só. A caixa só tem caixa com 12 peças. Aí é o seguinte. Olha a sacanagem. 247, se fosse 240. Olha, 240 por 12, 24 vai dar 2. Seria 20 caixas. Só que é 247. Eu vou ter que comprar 21 caixas. Caramba, hein? 21 caixas. E uma caixa desse custa 40. 21 caixas vezes 40. 21 vezes 4 é 84. Eu vou gastar 840 reais. No outro eu gasto 780. Então, brother, esse aqui é letra D aí para a gente. Falou e até.